Quando você é avisado sobre o reajuste, então eu entendo que existem três formas de você ser avisado. Primeiro, antes da contratação, você vai falar com o vendedor, consultor, gerente, qual o cargo que seja, mas a pessoa que vai vender aquele plano. Você pode perguntar, questionar aquela informação e ele deve te passar qual é o índice utilizado, qual é a data do plano que o reajuste vai acontecer. Você sabendo disso antes da contratação é a melhor forma. Além disso, tem que ter no documento, tem que ter no contrato. O contrato tem que ter essa informação de reajuste. Então ele tem que dar informações para você saber disso antes de assinar qualquer documento. Outro ponto é que no site das prestadoras eles deveriam fornecer o histórico de cinco anos desses reajustes. Existe até uma lei com essa informação, que é a lei 3.673 de 2018 e a lei 9.472 de 1997. Mas eu tenho dificuldade, eu não consigo encontrar ainda esse histórico de nenhuma prestadora que eu pesquiso. Então pode ser que ainda tenha algo a melhorar nas prestadoras sobre essas informações, mas você precisa saber. Então antes da contratação, pega essas informações para você ter certeza. O segundo meio, segunda forma de você saber essa informação é quando você já tem contratado o serviço e já está utilizando. Então depois da contratação, como é que você sabe disso? No espaço reservado, ou seja, no sistema da operadora que você tem acesso por meio de login e senha, lá você deve procurar o sumário do contrato. Deve ter lá todas as informações. Se não tiver, solicite para que você receba o sumário, que tem todas as informações, inclusive essa questão de reajuste. Se não conseguiu ou se não tem, independente do que aconteceu, fala com a central de atendimento, liga para o SAC, a forma de que a operadora tem como lhe atender. Eles devem te passar essa informação de reajuste, data anual, quando é que deve acontecer, qual o índice que é utilizado. Eles têm que te passar, no mínimo, essas informações para você ficar ciente. Além disso, quando você já está contratado, quando vai acontecer um reajuste, a operadora deve informar, no caso do plano corporativo, ao gestor com até 30 dias de antecedência sobre esse reajuste. Você deve receber uma mensagem eletrônica ou uma mensagem de texto. Isso também faz você pensar na importância de manter os dados atualizados do gestor de telecom junto ao sistema da operadora. Eles precisam ter essas informações para poder falar com você quando necessário. E a terceira forma de você ficar ciente é surpresa. Surpresa! Cheguei! É mais ou menos isso. Porque a operadora pode simplesmente ajustar e não ter te passado essa informação por esses dois meses de você não ter prestado atenção ou diversas opções que podem ter acontecido. Mas ela pode comunicar na imprensa, ela pode comunicar em algum jornal, ela pode comunicar no site dela e você ficou ciente apenas quando aconteceu. Além disso, na fatura, no documento que você recebe dos serviços, ela deve informar lá no campo de mensagens importantes os reajustes que aconteceram, porém, para o período faturado. Ou seja, nessa fatura, ocorreu o reajuste. É isso que ela deve informar. Nesse contexto, você não vai saber tanta informação. Você vai apenas saber, opa, mudou. E você não tem tantas informações, aí você tem que procurar na central de atendimento se você quiser saber exatamente qual foi o percentual que foi utilizado, o índice e tudo mais. Eles te informam, mas existe esse método antes da contratação, depois da contratação e surpresa quando você é apenas surpreendido com essa informação. Após isso, ou seja, você sabendo como você consegue ver as informações de reajuste. Você tendo esse conteúdo, eu tenho certeza que você não vai esperar um momento de surpresa. Você vai, no mínimo, se for antes de contratação, ver. Depois da contratação, você vai consultar com a sua operadora para ter essa informação. E você vai, no mínimo, se for antes da contratação.